Oferecimento Samsung Digital. Everyone's invited. Oi gente, olha eu e Rui estamos aqui viajando, tá? Mas a gente veio em presença espiritual, eu na forma de Jade, pra falar com vocês que o programa hoje tá maravilhoso, não é Rui? É, não perde, tá? É depois do Globo Repórter. Aguenta firme, galera! Tchau! Os Normais A ProImagem Escola Técnica de Patinga, em parceria com o CETENG, está com matrículas abertas para o seu tradicional curso de Radiologia. Agora também com quatro novos cursos técnicos, sendo Enfermagem, Instrumentação Cirúrgica, Gestão Empresarial com ênfase em Saúde e Assistente em Gestão Empresarial. Cursos a partir de um ano de duração, com estágio garantido nas melhores organizações da região e amplo mercado de trabalho. Seja você também um vencedor nestas áreas. A Pérola Negra tem uma beleza rara, especial, como a nossa. Por isso o Lux criou Lux Uniformidade da Pele Morena e Negra. Feito especialmente para a nossa pele. Preciso de cuidados especiais, pra não ficar com áreas esbranquiçadas. Novo Lux Uniformidade da Pele Morena e Negra. Tem lugar especial, onde a gente compra, onde a gente se encontra, neste lugar, todos os dias, sei que vou achar variedade economia. Refrigerante Del Rey, dois litros, sessenta e nove centavos. Linguiça Tosgana Resende, um e noventa e nove o quilo. Fralda descartável, cremer, três e vinte e nove. Mala vertical, cruzeiro, cinquenta e cinco centímetros, quarenta e sete e noventa. Feito de frango congelado, dois reais e quinze centavos o quilo. Não vedas. Preço baixo é aqui. Começou o Supra Desafio. Preços jogados na lona. Celta, cobrimos qualquer oferta. S10, cobrimos qualquer oferta. Avenida Rio Bahia, dois mil trezentos e quinze. Fone, três dois sete oito vinte e um zero zero. WW Telecom. Rede telefônica de prédios IPABX. Fax, conserto de telefone sem fio. WW Telecom. Rua Paraíba, três sete dois Lourdes. Telefax, três dois sete sete nove três três três. Rua Paraíba, dois mil trezentos e cinquenta e cinco centímetros. Se você quer ser top model internacional, fique atento. Inscreva-se para o concurso da cota Elite Model Look 2002. Você poderá estar dividindo as passarelas com os melhores modelos do mundo e ainda concorrer a seiscentos e setenta e cinco mil dólares em contratos de trabalho. Realização TVE Company Black. Inscrições nas lojas Kel. O Domingão tá show de bola com a participação do craque Roberto Carlos. Falando sobre os melhores momentos de sua carreira e relembrando os grandes lances da conquista do Penta. Você vai curtir também os sucessos de Alexandre Pires e Jorge Versilo. A presença de Tarsiana, abrindo jogos sobre o Big Brother Brasil. Todo o charme da gata Franciele Freduzeschi. Tem o alto astral de Eduardo Galvão, Débora Seco e Samara Felipo no quadro Saco de Risadas. As incríveis videocassetadas vão rolar ainda grandes surpresas com Luana Piovani. E prepare seu coração, porque uma nova fera vai pintar no palco do Domingão. Neste domingo, seis da tarde, Domingão do Faustão.